A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar o acidente da BR-158, que tirou a vida de Everton Locatelli, 28 anos de idade. O acidente foi na tarde do último domingo da BR-158 entre Pato Branco e Coronel Vivida. Everton conduzia sua moto ninja quando colidiu frontalmente com o veículo Uno. Por conta do violento impacto, o veículo Uno capotou e a moto ficou completamente destruída. Com pedaços espalhados à margem da rodovia por dezenas de metros. Everton morreu na hora. Agora, o caso é objeto de investigação em inquérito policial instaurado pelo delegado Éder Oliveira, da 5ª SDP. Foi constatado que o condutor do veículo que colidiu com a motocicleta, eles estavam, foi encontrado no hospital, cinco buchas de substância análoga à cocaína. Então, só o melhor juiz que poderia indicar ela para consumo pessoal. No caso da eventual culpa, imprudência ou imprudência por parte desse condutor, nós dependemos dos laudes que certamente irão indicar se houve ou não essa imprudência por parte do condutor. Se ele estava também ou não sob efeito de substância química proibida, lícita ou não, o álcool, neste caso, também não se determinou até o momento? Até o momento não, porque isso seria um fato a ser apurado no momento da situação, caso que até o momento não foi. Mas existem testemunhos policiais que já fazem parte do procedimento e que vão poder, de certa maneira, indicar algo nesse sentido, como constatação.